Música Música Só a lua em mim tem piedade Porque nunca me deixa sozinho E não sabe fazer falsidade Ilumina sempre meu caminho E um sereno que as flores nos mata Como o sol vem saindo ao chão Vem subindo com o nosso amor Hoje mora no teu coração Música Música Música